Como prometido ontem, vou colocar pra vocês o vídeo hoje do pop-up. E começando aqui, eu tô mostrando o meu site pra vocês, que é básico, né? Mas o ano que vem eu quero mudar ele, pra deixar ele mais bonitão. Tá muito básico demais. E eu já deixei aqui o aplicativo, o plugin, aqui na agulha, né? Que ele chama Pop-up Maker. Já tá aqui, é só clicar em ativar, tá? Ele é grátis, tá? Se você digita aqui Pop-up Maker na busca, já vai aparecer ele. Mas antes de começar o vídeo, como sempre, clique, por favor, no like e também em se inscrever, tá bom? Vai ter a vinhetinha e a gente já começa. Então bora lá, pessoal. Aqui tá a telinha aqui do Pop-up Maker, eu vou clicar em ativar pra gente começar. Tá carregando tudo em tempo real, tá? Por isso que talvez demore um pouquinho. Se for necessário, depois eu corto na edição. Não tem problema. Lá, não foi até que não demorou tanto, foi bem rápido. Então vamos pegar o Pop-up Maker aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí outra coisa, pra mostrar pra vocês o site que não tá com o Pop-up. Não tá aparecendo nada. Só pra vocês poderem ver. Aqui a telinha dele, a telinha inicial. Vamos clicar aqui em pop-up, em add new pop-up. Se você tiver alguma dificuldade com relação ao inglês, você pode clicar aqui em traduzir, ó. Você pode pedir pra traduzir. Não tem problema. Aqui a gente vai colocar o nome do Pop-up. Aqui embaixo não precisa, porque se você colocar aqui, vai aparecer lá no Pop-up. E aqui no meio, a gente vai colocar uma imagem, tá? Vou pegar essa imagenzinha que eu já deixei aqui na... Deixei prontinha. Imagenzinha de recesso. Eu vou alinhar ela aqui ao centro. E eu vou aumentar um pouquinho. Ó, pronto. Imagenzinha de recesso até final de ano. Por enquanto tá básico, né? Não tem nenhuma dificuldade aqui. Aqui no gatilho, a gente vai colocar o gatilho com o tempo, tá? Não de clicar. Ele vai clicar aqui, ó. Ele vai ter um delay. Aqui ele é um gatilho para o tempo, tá? Ele tem um tempinho, daí ele já vai aparecer sozinho. Então não precisa fazer nada. Não precisa mexer em nada, tá? Só clicar aqui em adicionar. Pronto, o gatilho tá pronto. Aqui você não precisa mexer. Display. Display a gente vai usar um tema aqui, ó. Um template dele mesmo. Eu tava usando esse daqui, ó. Enterprise Blue. Mas você pode usar os outros aqui, testar e ver o que você acha, tá bom? Não tem problema. Tamanho. Vou colocar 30%. Mas você pode colocar o tamanho, exatamente o tamanho da tua imagem. No caso a minha tem 500 ali. Então você pode colocar o tamanho de 500, se a tua imagem tiver 500 ou 600. O tamanho que for a tua imagem. Animação. Usa um fade mesmo. Mas tem outros efeitos aqui. Slide. Fade. In-slide. Mas vamos deixar só fade mesmo. Posição. Topo e central. E Advanced aqui. Dá pra gente tirar aquele overlay que aparece, que ele escurece um pouco a tela. Mas não é necessário fazer isso. Vou tirar porque acho melhor assim. Close não precisa mexer. E Advanced não precisa mexer. Agora a gente vai clicar em publicar. E olha aqui, olha o nosso pop-up aqui. Prontinho. É só clicar aqui em Close e ele fecha. Bem fácil, bem prático. E aqui você vai brincar com essa imagem. Se você colocar uma imagem maior, vai ficar com bordes menores e tal. Você pode brincar aqui na questão do display. E ele também tem a questão do cookie, né? Que você pode colocar o cookie ali. Pra não ficar aparecendo toda hora. Então era isso, pessoal. É um vídeo rápido. Que é pra ajudar bastante gente. Vai ser beneficiada com esse vídeo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.